Aranhas que provavelmente você tem na sua casa e você não sabia. Essa daqui é uma das menores, uma das mais comuns e também a mais perigosa dessa lista. Elas chegam de 3 a 5 centímetros de comprimento e são extremamente comuns em qualquer residência. Seja em cidade, seja em área rural, em qualquer lugar elas estão. A taxa de acidentes é muito comum, só que a taxa de óbitos não é comum porque ela não é tão venenosa assim. É mais comum você perder um braço. Segundo a gente tem a treme-treme, que é a aranha-pernunda que tem em qualquer lugar essa porra, em qualquer lugar. A boa de mantê-las na sua casa é que elas não conseguem te picar, mesmo se picassem, não tem veneno. E além de tudo isso, elas predam aranhas marrons, que são as pequenas perigosas que eu falei. Então elas são muito importantes pra sua casa. Em terceiro lugar a gente tem maria-bola, aranha-de-prata e aranha-fio-de-ouro, que são as mais comuns de você ver em telhado, em lugares altos, são extremamente inofensíveis. Em quarto lugar a gente tem as viúvas negras. As mais comuns a gente vê é viúva marrom e viúva flamenguinho, elas têm veneno muito forte inclusive, mas não é capaz de matar um ser humano não. Só se você tiver um problema de saúde muito forte, aí sim. Tem mais aranha pra colocar que não vai caber aqui na parte 1, então se você quiser uma parte 2, coloca aqui no comentário. E mesmo que você tenha aracnofobia, presta muita atenção nesse vídeo, porque eu vou te mostrar...